Música Guia Salão Brasil na RER Brasil, estamos aqui com o Jefferson, que é o diretor da feira, e eu gostaria de saber do Jefferson quais são as novidades para a RER Brasil de 2011. Eu queria agradecer a presença de vocês que sempre estiveram conosco nesses 10 anos. As novidades são muitas na feira esse ano, principalmente o que nós estamos trazendo de estrangeiros e de apresentações de fora. Teremos o RER Brasil Fashion Show, uma nova forma de se apresentar profissionalmente as grandes cabeças, as grandes ideias, os grandes estilos e tendências no mercado. Teremos também o Celebration, e o Celebration já é uma grande festa, que está trazendo 14 grandes profissionais do mundo inteiro, que vai ser uma noite extremamente agradável, que nós vamos encontrar e cada vez mais centrar o mundo inteiro olhando para o Brasil nesse Celebration de 10 anos. E um mercado que vem cada vez crescendo, como nós já havíamos falado em outras entrevistas, cresce a cada ano. Teve de 2009 para 2010 um crescimento de aproximadamente 12% no que diz respeito à ponta do profissional, a ponta do salão em si. E a perspectiva de crescimento nesse mercado de venda para profissionais para o ano de 2011 é em torno de 13%. Então, é um setor que sempre teve um crescimento gradativo a cada ano. Um dos fatores muito importantes das feiras RER Brasil é a parte educacional. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre tudo o que acontece no segmento educacional durante a RER Brasil. Eu acho que esse foi o primeiro grande mote nosso, que nós fizemos na primeira etapa, e fomos até, estamos indo com ele até agora a décima, décima primeira, e sim, vamos continuar. O que foi isso? É justamente trabalhar a educação, a profissionalização dos profissionais, dos industriais que estão conosco. Nós estamos fazendo em torno de 100 eventos paralelos à RER Brasil. São cinco congressos, são mais de 60 workshops, nós temos vários seminários. Nós sempre trabalhamos a parte educacional qualitativa junto ao profissional. Que isso é o que fez a diferença nesses 10 anos de RER Brasil. E tem feito a diferença no mercado quando se fala de cinco anos para cá. Que é o profissional cada vez mais tornando o salão de beleza um ponto de venda. E isso é, não graças a RER Brasil, mas sim pelo mercado inteiro. O mercado hoje funciona desta maneira. Jefferson, eu fiquei sabendo nos bastidores que aproximadamente 25% das empresas expositoras desse ano aqui na RER Brasil, são empresas de fora do Brasil. A que se deve esse movimento, essa evolução do mercado? Primeiro, se deve a um trabalho que a RER já tem, vem fazendo, já fazem cinco, seis anos. Nós começamos um trabalho muito pesado de divulgação do mercado para a América Latina. Depois trabalhamos na Europa, trabalhamos nos Estados Unidos no ano passado. Essa tendência também de virem novas empresas para o Brasil não acontece somente na beleza. Acontece também em outros segmentos. O Brasil é o país do momento, é a bola da vez. Nós temos três, quatro anos pela frente de muitos investimentos de fora. E quer queira ou não, a área da beleza não ficou fora. Ela tem tido um crescimento interno sempre positivo. Mas essa leva de expositores que estão vindo de fora, que vêm expositores do Paquistão aos Estados Unidos, inclusive na Inglaterra, Alemanha, toda a América Latina, nesses 25%, vem à feira justamente como um grande ponto de negócio e uma outra saída de buscarem produtores e fabricantes, quer dizer, perdão, buscarem profissionais para cada vez mais divulgar seus produtos. Coisa que no início da RER Brasil nós não tínhamos. E um fator que eu acho que é muito importante destacar também é o fator hoje dos internautas. O Brasil, por exemplo, é um país que hoje tem 40% da sua população já interneteada. Ela entra de alguma forma virtualmente na internet, em torno de 70 milhões de pessoas. E cada vez mais, essas divulgações em comunidades e principalmente em redes comunitárias têm sido importantes para o nosso expositor de fora e também para os nossos visitantes. Essa próxima edição de 2011, ela é uma edição para vocês, RER Brasil, especial e para o mercado da beleza também, porque vocês têm uma comemoração toda especial em volta desse 2011. O que significa essa data para vocês? Para nós é uma felicidade chegar a 10 anos. Nós que, particularmente a equipe que está desde o início, é a mesma nesses 10 anos de trabalho. É importante porque nós acompanhamos o crescimento de um mercado que até então não era explorado profissionalmente como nós hoje trabalhamos na RER Brasil. Nós crescemos juntamente, crescemos junto com o mercado, junto com a profissionalização, junto com essa questão de compra e venda, cultura da indústria, junto com o profissional que está no salão. Enfim, fomos muito felizes nesses anos. Talvez um pouco de sorte, sim, mas muita profissionalização e, primeiramente, muita competência. Os profissionais hoje, o cabeleireiro, a esteticista, a manicure, a podóloga, quem faz make-up hoje, que é maquiagem, eles estão cada vez mais procurando informação didática e também, evidentemente, qualitativa e de moda. E eu acho que esse ano a RER Brasil congrega tudo isso, através dos seus shows, dos seus workshops e da visitação que nós esperamos receber, em torno de 75 mil visitantes, numa feira que já está com 800 marcas e ocupando praticamente todo o complexo do Centro e Norte. É basicamente isso, a RER Brasil cresce conforme o mercado pede. E assim nós vamos tocando e esperamos ter uma excelente feira nesses quatro dias que estão por vir. Eu gostaria que você colocasse o convite para os profissionais e o público em geral para visitarem a feira no próximo dia 2. Venha visitar na feira, início de abril, no Centro e Norte. Estaremos à disposição lá, venham ver as novidades, tudo que tem de novas tecnologias. E como eu destaquei antes, esse ano e os próximos três, quatro anos o Brasil estará em evidência. E o Brasil já passa de um patamar, inclusive de aumento de renda de classes interessantíssimas. E eu peço a vocês que venham à feira, venham à feira, visitem. Então são vários pavilhões, vários expositores e várias tendências que vão poder cada vez mais levar informação e levar uma qualificação junto ao público que hoje frequenta os salões, as clínicas e toda a parte de estética e beleza do Brasil. Esse foi o Guia Salão Brasil, o seu canal de beleza na internet, aqui na sede da RER Brasil. Música